Eu tô montado no futuro Eu comoito sumaçade, casulina, não é que eu comoito Quem sabe, sabe, quem não sabe sobra Cobra caminha, se tem direção Sabe a cava da barbada, pode Há, bea, boa, CC, avião Quem sabe, sabe, quem não sabe, sempre sobra Cobra caminha, se tem direção Sabe a cava da barbada, pode Há, bea, boa, CC, avião Vamos salvar as serras Da beira do rio a Santana Vamos salvar as serras Da beira do rio a Santana Vamos salvar as serras da beira do rio a Santana Vamos salvar as serras da beira do rio a Santana Serra do mar, serra da remeteteira Pra cantar eu sou madeira, cheguei na terra do poço É um toloso, serra do Deus e irmão Pra ex-prexão, toda serra da canela O catuola tá doente, tá com ela Ficou de sentinela, se ele morreu é pro céu Filho de chapéu, peito da pai, é domino Serra da beira do rio, serra do monte de idade A todos os inimigos da fauna e da flora Aqueles que promovem a poluição A todo populista, traidor do povo A todo demagogo, todo mal patrão Sim, vai pra toda essa gente ruim Meu desprezo, e será sempre assim Já não temos nenhuma ilusão Coscatando e abutere, Catilina, paciência nostra Vamos salvar as serras da beira do rio a Santana Vamos salvar as serras do rio a Santana Vamos salvar as serras do rio a Santana Só o tem que entender